Olá pessoal, estamos aqui para fazer o fechamento do mercado nesta quinta-feira, um dia onde a volatilidade predominou nos mercados, principalmente em função de vários eventos que ocorreram ao longo do dia. Nós começamos nesta madrugada com o Standard Pulse, uma agência de classificação de riscos das mais importantes do mundo, rebaixando o rate de crédito do Japão, de AA para AA negativo. Isso realmente foi uma notícia bastante negativa, fez o mercado do Japão fechar em campo negativo, trouxe aí uma volatilidade a mais aos mercados. Logo de manhã cedo, aqui no Brasil, nós tivemos a divulgação da ata do Copom. Nós tivemos na semana passada a reunião do Copom, que teve um aumento de meio ponto percentual na taxa Selic e hoje nós tivemos a ata desta reunião, no qual apontou aí de que o ambiente inflacionário no Brasil teve uma piora considerável, de que as expectativas inflacionárias para 2011 aumentaram e de que também a inflação continua sendo pressionada, principalmente pela questão de alimentos, pela alta das commodities no mercado internacional. Portanto, podemos resumir de que a ata não foi nada agradável para o mercado. Na nossa visão, esse foi o principal evento que fez com que os mercados brasileiros caíssem mais um ponto percentual ao longo do dia de hoje, mais uma vez andando na contramão dos mercados mundiais. Os Estados Unidos apresentou uma alta de 0,22 nos seus principais indicadores, o S&P 500 e o Dow Jones também fecharam em alta, o Nasdaq também fechou em alta, com alguns balanços aí trazendo surpresas positivas. O mercado americano também operou na esteira da reunião do Federal Reserve, que realizou ontem, ao final do dia, divulgando uma ata bastante interessante para o mercado, mostrando que a economia americana continua se recuperando e de que as taxas de juros da economia norte-americana vão permanecer baixas por um longo período de tempo. Então isso repercutiu novamente no pregão de hoje, trazendo o ânimo aos investidores. Esse foi um pouquinho do resumo do que aconteceu nos principais mercados. Em termos corporativos, o que nós podemos destacar foi um comunicado que a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, fez falando sobre seus investimentos estratégicos na Usiminas, sua concorrente. A CSN comunicou ao mercado de que tem 5% das ações da Usiminas e de que pretende estudar novas formas de investimento na companhia. Esses são os destaques do dia de hoje. Eu quero agradecer a atenção de todos vocês. Desejo uma boa noite e até amanhã.